Fala pessoal, vou mostrar pra vocês hoje como atualizar o Android das TVs SEMPTCL Vou dar de exemplo o meu modelo, tá? O meu modelo é 5300 Já coloquei aqui, ó, esse link aqui eu vou deixar na descrição, tá? Então ele achou aqui, ó, várias versões pra baixar Meu modelo é 32, eu vou vir aqui, ó, a TV LED 32 SEMP, tá vendo? 32 é 5300, versão 250, vai ser 2.5 Vou clicar em fazer o download e ele vai fazer o download aqui, né? Após esse download aqui, você vai precisar de um pendrive, vai preparando aí um pendrive, tá? E é zerado, você vai descompactar esses arquivos aqui Assim que terminar aqui, eu já volto E aí pessoal, como eu falei, voltando aqui, ó, baixou o arquivo Descompactei, tinha esses dois arquivos dentro, eu vou descompactar esse aqui de novo Ele vai criar aqui um arquivo update.img dentro da pasta Montinho, bem rápido Eu vim aqui, ó, ele criou este arquivo aqui, update Eu vou copiar Eu vou ligar o meu pendrive aqui, agora eu vou colocar meu pendrive Ó, coloquei meu pendrive É, eu vou vir aqui na unidade do pendrive Vou formatar ele Vou formatar ele aqui pra FAT32 mesmo Pode ser uma formatação rápida Não preciso dar nome, não preciso dar nada Ok, formatado Vou voltar lá nele, que é aqui Vou confirmar Aqui a unidade do disco, tá vendo? 4GB, meu pendrive, bem simples Vou colar aqui, aquele arquivo img Que eu descompactei, tá? É, vai demorar um pouquinho pra copiar E logo em seguida Passo pra vocês o procedimento de plugar esse pendrive na televisão Pra fazer lá, a parte final Só pra registrar pra vocês, pessoal Esse aqui é o PowerPoint do passo a passo Ó, procedimentos que tu vai precisar Como eu falei, um pendrive formatado no FAT32 Descompactador de arquivos Aí tem um passo a passo Ó, sobre como formatar, né? Isso aqui eu já mostrei, já mostrei A gente já copiou o arquivo de download Pra, pro dentro do pendrive E aqui é como atualizar Ó, você vai inserir o pendrive na entrada USB Na televisão Certo? Ali atrás Vai tirar a televisão da tomada Ó, tirando ela da tomada Tu vai apertar o botão ligar dela Por 10 segundos E não vai ficar pressionando ali o botão, né? Durante 10 segundos E vai ligar na tomada ainda Apertando o botão Sem largar o botão Tu vai ligar na tomada Aí o LED ali de stand-by vai começar a piscar E ela vai fazer aqui o procedimento de retornar as configurações de fábrica, né? Pra concluir a atualização, né? Que ele até mostra depois pra como você restaurar o modo fábrica, né? Você vai ter que ir lá nas opções da televisão Ir lá em armazenamento Depois redefinir a configuração original Isso aqui a gente vai ver já já Então, olha, como eu falei Segurei o botão de ligar aqui embaixo Fiquei segurando o botão aqui por 10 segundos Com a televisão fora da tomada Depois liguei na tomada E aí o LED começou a piscar E agora ele tá aí Fazendo o processo De atualização Talvez demore um pouquinho Já já Terminando aqui A gente volta pra fazer Voltar a configuração de fábrica Que é o que o manual recomenda Então, pessoal Aqui a TV já tá atualizada Eu vou lá em cima Em configurações E vou dar um reset nela de fábrica, né? Vou vir aqui Em preferências do dispositivo Depois vem aqui em redefinir Lembrando que eu já tinha pulado Todas as configurações iniciais Porque eu vou ter que configurar de novo depois, né? Por definitivo Então, ó Apagar tudo Ele vai pedir uma senha A senha padrão é 1 2 3 4 Aí ele vai dar um aviso que vai Desinstalar tudo, né? Vai ter que reconfigurar Todos os seus aplicativos Na YouTube Na Netflix Tudo de novo Mas aí a TV vai estar já zerada E com um sistema novinho Então, pessoal Só pra concluir Deixei aí nos comentários Também na descrição O link pra download, né? Da versão Pra você colocar no pendrive E também o código de cadastro do PicPay Você se cadastrando usando o meu código de cadastro Assim que você realiza qualquer compra usando o cartão de crédito Ganha 10 reais aí na tua carteira de cashback Então, pessoal Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí